Não foi logo no princípio, ou seja, pronto, o meu contacto com a internet foi um contacto mais ou menos regular, foi durante a universidade ainda e sendo eu da vertente de gestão, foi muito na perspectiva do utilizador e do consumidor, portanto, eu terminei o curso ali em 99 e a utilização que fazia na universidade era muito na lógica do chatting, etc. E não confesso que não era uma utilização muito intensiva, porque aí nessa vertente era um bocadinho falar com desconhecidos no ecrã preto com letras verdes e, portanto, não era uma coisa muito útil, eu diria, ainda nessa fase para mim. Depois, nos anos seguintes, mais profissionais, eu trabalhei em consultoria de gestão, já foi uma vertente mais utilitária no sentido de pesquisa, foi o Google It, não é? Pesquisa de informação e, portanto, era útil para os efeitos profissionais. Depois, com a entrada no sapo e neste mundo, de facto, da internet, é que começa a haver uma dimensão muito grande de utilização e perceber-se que isto vai, de facto, impactar na vida das pessoas. E na prática, em termos de modelos de negócio, e vindo lá de uma área de gestão, o primeiro contacto, na questão de perceber que isto vai alterar a forma como nós, por exemplo, ouvimos televisão, ou a forma como nós ouvimos música, ou a forma como nós jogamos, de playstation para online, etc., foi aí nesses períodos, tanto a partir de 2004 a 2005. Atenção de nessa altura ainda estávamos também numa época em que não havia Facebook, não havia YouTube, né? Portanto, isto tudo efetivamente evoluiu de uma forma impressionante quando se faz aqui um andar um bocadinho para trás na história. E nesses anos, com o aparecimento da banda larga, eu diria que aí é que começou, do ponto de vista de negócios mais tradicionais, a ter a noção de facto que ia haver um impacto muito grande na sociedade, porque as potencialidades e a capacidade que a internet tinha o iriam permitir. Ou seja, estávamos a sair ali de um dial-up para utilizar na altura ainda 1 mega, 2 megas por aí fora, mas o foco dos modelos de negócio era, vamos lá criar conteúdos de vídeo de futebol para colocar online, para justificar às pessoas porque é que um tempo anda larga em casa. Portanto, foi mesmo o princípio que ao dia de hoje já se vê em séries inteiras, obviamente através de streaming no online, mas foi a Génese por aí. Da mesma forma, serviços de música e, portanto, a lógica dos downloads, foi quando começa também a surgir o iTunes, não é? Portanto, serviços de música online, deixamos de ter a lógica do CD, passa para esta vertente digital e, portanto, toda esta indústria de entretenimento, a mesma questão em jogos, a mesma questão em VOD e, portanto, conteúdos de filmes e entretenimento. Aqui, especificamente nesta indústria, ficou muito claro que isto iria impactar e, à medida que, no fundo, as capacidades de largura de banda e de partilha de dados e de informação se começaram a tornar mais reais, começa a haver uma noção clara que isto também se vai estender ao resto das áreas de saúde, de seguros, da vida das pessoas, não é? Porque, de facto, democratizou a utilização da internet. As redes sociais aqui também vieram ajudar um bocadinho, porque vieram dar uma lógica de utilização da internet às pessoas, no sentido, aqui, sim, não tanto falar com desconhecidos, mas com as pessoas que até se encontravam nas redes sociais e que tínhamos perdido na infância, etc. E, portanto, de facto, democratizou de uma população que foram os primeiros a entrar na internet. Uma população mais masculina, mais tecnológica, tipicamente, um bocadinho mais geek e, depois, nestes anos, claramente, já não temos nessa lógica e estamos numa lógica em que toda a sociedade, independentemente da faixa etária, independentemente do género, obviamente, está na internet e comunica. E, portanto, isto vai ser uma peça das nossas vidas, de repente, até já com os chips no futuro, não é? E quando depois começamos a pensar em inteligência artificial, absolutamente integrada. E que eu acho que as pessoas aceitam muito bem nesta perspectiva de utilidade. Ou seja, eu, em alguns produtos, por exemplo, não sou, claramente, uma early adopter. Percebo a tecnologia, penso para que é que aquilo vai servir. Isto não é uma coisa muito prática, não sou lá, está, porque não tenho a vertente também tão tecnológica, não sou engenharia informática, portanto, tenho uma lógica mais do modelo de negócio e da gestão. Mas, por exemplo, recordo-me que quando apareceu o tablet e o iPad, fui completamente early adopter, porque eu achei que aquilo, do ponto de vista utilitário, prático, se ia usar muito. E, neste momento, de facto, já estamos numa fase de tablets a passar ativamente para os smartphones, à medida que o smartphone também cresce de utilidade e, de facto, começa a ser um mini computador na palma das nossas mãos. Mas o tablet foi daquelas coisas em que isto vai funcionar, isto vai explodir. A todos os níveis, porque, de facto, as pessoas, seja de crianças, seja para os mais séniores, seja para a comunização do dia-a-dia, a questão de ter um companheiro versus o ecrã de televisão, a ter uma forma mais fácil de entrar no computador, até porque surgiu numa altura e que o computador também ainda não era propriamente o tablet com o teclado, não é? Portanto, ainda era o computador, tínhamos que ligar, espera um bocadinho que abriça, certo? E, portanto, o tablet é carregado no botão, já estava e estou na internet. E, portanto, são um conjunto aqui de momentos, eu diria, ao longo do tempo, mas está absolutamente claro que o mundo vai ser digital. A história foi, eu, de facto, sempre gostei muito de gestão, fui por convicção de tirar o curso, não queria a economia, porque era uma lógica mais prática, que o que eu procurava, e, aliás, foi naqueles anos em que explodiu a gestão, portanto, a minha mãe estava preocupadíssima, toda a gente vai para a gestão, como é que tu te vai diferenciar, mas depois a coisa te roubar. E, portanto, quando entrei em consultoria também foi nessa perspectiva, convitei e aprendi imenso porque, enfim, muda-se muito de indústria, de setor, de áreas de atividade, do marketing, as finanças, etc. Portanto, no fundo, acaba por ser uma extensão do período académico. E depois houve ali uma altura em que eu, na verdade, tinha duas opções, ou ia para fora numa lógica também de consultoria, portanto, ia para o estrangeiro, ou surgiu-me, na mesma altura, a possibilidade de ficar em indústria em Portugal, no Sapo. E o que me agradou no projeto, na altura, não foi tanto a questão da internet, propriamente dita, mas para dizer aí que a alteração de alguém que vem no mindset, que trabalha em qualquer indústria, em qualquer setor, este é mais um. Portanto, também não foi nenhum choque, nem nenhuma disrupção, do ponto de vista do negócio. É aprender e integrar, portanto, o modus operandi. O que me fez ficar foi, de facto, a experiência da indústria, e depois nunca mais consegui sair por uma questão já muito específica do digital e da internet, que é a evolução constante, de facto, a inovação constante, a necessidade constante de repensar modelos de negócio, e a quantidade, de facto, de negócios e de projetos que nós lançámos, e que depois, olha, afinal já não é bem assim, a realidade evoluiu em outro sentido, e vamos lançar outros. E o facto de, para cada projeto, para cada negócio, se poder praticar também muito gestão geral, ou seja, nós temos que trabalhar numa perspectiva muito multidisciplinar, com oficina tecnológica, operações, marketing, promoção de produto, tudo, não é? E isso, para mim, sempre foi ali uma lógica de mini-empresa, independentemente do projeto. E, de facto, foi uma evolução do ponto de vista tecnológico, novamente, desde 2004, em que não existia YouTube em Facebook, o próprio SAP sofreu aqui várias ondas de adaptação à evolução da internet, portanto, uma fase inicial muito conteúdos e sites de texto, por iduros, um bocadinho quando eu entrei, depois a fase, precisamente, da banda larga, vamos lá trabalhar conteúdo em vídeo, trabalhar o tema dos downloads, trabalhar o tema da música, e, portanto, downloads de música ou de conteúdo em vídeo, para justificar largura de banda, houve aqui um período nessa lógica. Depois foi o Web 2.0, e, portanto, nós próprios lançámos plataformas de blogs, de vídeo, portanto, fazendo aqui, no fundo, o MeToo, também do que estava a acontecer a nível internacional, redes sociais, que, depois, entanto, fechámos, porque, de facto, nós não fomos os únicos, não é? Um high five também foi um sucesso em Portugal, com muita expressão durante largos anos, e depois, com o aparecimento do Facebook, acabou por fechar. E, portanto, tivemos toda essa componente de evolução, e depois toda uma lógica também multiplataforma, quando a internet começa a saltar, efetivamente, do PC para o telemóvel, para a televisão, e, com uma sorte grande, estarmos também integrados num grupo, do Portugal Telecom, na altura, agora Altice, que tem, de facto, televisão, e onde nós pudemos colocar aplicativos que vieram da internet, mas para um utilizador de TV, numa perspectiva diferente, não é? A evolução também para a Smart TVs, e, portanto, aí foi nova vaga de adaptação e de evolução do modelo de negócio, e depois, ao longo, e também pelo facto de estarmos integrados neste grupo, ao longo do tempo, também aqui uma perspectiva sempre de que o SAP estava, ou tinha particularidades, do ponto de vista do digital, do conhecimento da internet, que eram diferenciadoras num telco, e, portanto, quando o próprio grupo fez a evolução e comprou a Vivo, por exemplo, no Brasil, ou mais tarde a Oi, o SAP ia sempre no pacote, e tivemos aqui uma lógica também de internacionalização, e de levar conhecimento e novas perspectivas de fazer negócio a essas realidades, para além de termos estendido também para a África, e, portanto, estarmos presentes em Cabo Verde, Angola, Moçambique, e Timor, com o mesmo projeto e com o SAP. Portanto, a passagem foi smooth, mas depois, na prática, acabou por ser, há um conhecimento interno do digital que está nestas áreas tão grande que acabamos por não sair, porque, de facto, estamos sempre a ser confrontados com novas realidades e com uma evolução constante. Portanto, hoje em dia, não é tanto uma diferença, mas é mais a concretização de que, de facto, as pessoas com os smartphones consomem mobile first, que não é novo, porque lá está, já em 2007 lançamos um portal específico para o mobile, não é? Mas, novamente, não com as capacidades de largura de banda, com a navegação total, etc., tinha limitações e, portanto, a evolução tecnológica ao dia de hoje já nos permite pensar, deixa-me fazer aqui uma pesquisa e, se calhar, não vou ao browser do computador, vou, de facto, ao browser do telefone. pensar todos os produtos e serviços nesta perspectiva. Na realidade, em que eu me ouvo, não tanto, porque, de facto, nós acompanhamos o que é que vai acontecendo e, portanto, eu, na verdade, não sinto, quer no SAP, enquanto organização, quer, estendendo aqui um bocadinho também esta realidade dos últimos anos, em que temos cá uma Web Summit, em que temos um conjunto de startups a fervilhar e em que temos, se quisermos até aí, muitas dessas startups, ex-colegas nossos do SAP, porque fizeram escola aqui e, portanto, tudo que temos é um network bastante vasto. Na parte organizacional de quem está no setor a trabalhar, acho que estamos, de facto, ao nível aqui dos melhores. Do ponto de vista da sociedade, obviamente que foi uma evolução mais lenta e isto também varia muito o mercado, a mercado, não é? Também não acho que estejamos atrás da maioria dos países da Europa. Depende aqui um bocadinho do acesso e da velocidade com que as coisas aconteceram. Voltamos sempre para o tema da tecnologia suprir ou não necessidades que as pessoas têm no dia a dia. Quando a tecnologia, de facto, com o mata, ajuda nessas necessidades, as pessoas, de uma forma geral, independentemente da faixa etária, aprendem e têm essa predisposição para. Se a tecnologia é uma coisa que é muito complexa e que também não tem uma utilidade que seja transparente, e, por exemplo, posso dar aqui um exemplo. Houve ali, nós tivemos aquela vaga de 2000, 2001, em que houve um boom de sites de internet e, portanto, havia ali e que foi um flop, na verdade, foi uma bolha, de facto, de internet e eu recordo na altura, sério colegas meus, houve gente de lançar vários sites, dezenas de sites no ano e eu nessa altura ainda estava até em consultoria e na perspectiva de gestão e de modelo de negócio versus a iliteracia e a forma como o mercado, no fundo, via a internet ainda ao tempo, fazia-me alguma confusão, mas quem é que vai comprar já online? o português médio tem o supermercado destas escadas e tem ali uma merceria, portanto, onde é que está o modelo, onde é que veio o dinheiro para na prática sustentar os modelos do negócio e, de facto, ele não existia, depois falava com alguns algumas dessas pessoas passadas um ano ou dois e dizem então, como é que corre as coisas? Estão ótimas, estou a fechar as 10 empresas que eu abriu ano passado, isto ainda não deu. Agora, vou ouvidos dessa altura quase daqui a pouco 20 anos, estamos numa realidade completamente diferente, muito mais sofisticada em que de uma forma muito mais lá está democratizada, as novas gerações e mesmo as velhas vão depois pelas mãos dessas também entrando na tecnologia, já mexem nas contas bancárias via online, já têm uma noção, podem pesquisar pelo menos a informação pelo online, que mesmo que não comprem logo no digital fazem comparação de preços e pesquisam para ver o que é que existe, portanto, obviamente que as coisas têm aqui a sua evolução e também se quisermos pela própria capacidade dos produtos digitais oferecerem aqui e facilitarem a vida das pessoas porque a usabilidade ao dia de hoje não era a mesma novamente há quase 20 anos atrás até porque depois a internet também não era tão rápida por aí fora, não é? E não estava na palma da mão, mais uma vez, com o smartphone. Uma coisa é irmos para todo o lado e termos acesso a outra coisa, é assim, quando eu chegar a casa deixa-me lá ligar o equipamento e depois ir à pesquisa desse, que ela dava mais trabalho do que ir à loja e resolver o assunto, não é? E portanto, há, existe, existe alguma eletracia, tem que ser trabalhada, todas as pessoas que trabalham neste domingo não tem um papel e a desempenhar, mas vai-se resolver. Eu sou muito orientada ao progresso e precisamente aqui há forma como na prática a evolução e a inovação, seja tecnológica, seja nas outras áreas nos ajudam no dia-a-dia e eu acho que isto genericamente aderem muito bem quando de facto as coisas são úteis, televisão, rádio e jornais que vieram de plataformas tradicionais e portanto com as suas características do modelo de negócio também muito específicas, tiveram que se adaptar de facto a uma internet, por exemplo, um sapo aqui é um meio estritamente digital, não tem nenhuma destas plataformas complementares, não chega a audiências por essa via. Portanto, nasceu neste meio, conhece-o muito bem e houve inclusivamente vários destes players que foram nossos parceiros no passado, em que estávamos numa fase de modelos de negócio que de facto o digital para eles era uma coisa olha, alguém que me trate disto, se calhar aquilo algum dia vai ter alguma importância, mas para já é pequenino, o cordo, o meu negócio neste momento está tudo aqui numa determinada vertente, mais tradicional e portanto vamos estabelecer aqui essa partição. E hoje em dia no fundo digital já está em todo o lado, portanto, lá está uma televisão é digital, até na forma como é produzida, porque também teve grandes benefícios até nos custos de produção, não é? A rádio também é digital e vai caminhar ainda mais para ter formatos digitais e de repente estar nos automóveis também numa perspectiva até mais digital do que o é hoje em dia, embora neste momento ainda tenha um modelo muito tradicional, não fazemos rewind e fast forward na rádio, portanto, de facto, tem ali uma cadência e uma forma de trabalhar que ainda está muito agarrada ao modelo tradicional, mais até do que as televisões, porque aí já temos o tal fast forward e rewind e já baralha um bocadinho aqui a forma do modelo negócio, o zapping tradicional já não existe tal qual era, não é? E o papel, claramente, e toda a parte também de revistas, teve aqui uma queda de consumo e migrou de uma forma muito acelerada para o digital. Em termos de modelo negócio, a dificuldade sempre de toda esta indústria tem sido que, na verdade, a receita, a audiência que no fundo vão buscar no digital e depois vai traduzir em receita direta de inventário disponível, não cobre a cadência que estão a cair nos outros meios e, de facto, não o cobre por vários motivos, porque também a internet nasceu gratuita e, portanto, também nunca se libertou aqui deste formato, depois acaba por ter aqui do ponto de vista quando falamos de publicidade de modelos específicos desta área, uma tónica muito de cá, tudo se pode medir, portanto, sabemos exatamente se a pessoa clicou ou não e, portanto, acaba por haver preços que efetivamente do ponto de vista de margem, nós temos a noção que nos mais tradicionais eram margens muito superiores e que aqui não tem e, portanto, sempre foi aqui uma luta, o melhor, termos que é mesmo em que é o struggling para conseguir converter estes negócios tradicionais num negócio que no digital funciona. E daí também hoje em dia se está a tentar diversificar e trabalhar mais a subscrição, a verem vários testes de modelos pagos e perceber se, de facto, o utilizador está disposto a pagar por conteúdo de qualidade, referência, que no fundo também lhe garanta que não está numa lógica de fake news, porque depois surgem aqui os fenómenos também das redes sociais em paralelo, que também é uma realidade digital e também veículo informação e, portanto, tudo isto no fundo é aqui uma alteração muito profunda do que se chama no fundo das cadeias de valores e a forma como as coisas estavam estruturadas e que exigiu, porque se precipitou e de facto vai acontecer, que estas indústrias se adaptassem. Portanto, foram de facto talvez as indústrias mais impactadas ao dia de hoje no sentido de terem um modelo que estava robusto, que tinha capacidade de sustentação com boas margens e de repente tudo aquilo é posto em causa. E é posto em causa, eu costumo dar muito aqui depois o exemplo de novos players que apareceram aqui, Netflix, por aí fora, eu dou muito o exemplo do Blockbuster versus Netflix no sentido da capacidade ou não da adaptação e que é uma capacidade de adaptação que também existe muito investimento. Um Blocobuster a dada altura faliu aquele modelo de negócio e não teve de facto a capacidade de se reinventar e de reinvestir e acabou por fechar e o Netflix por investimento compulsivo no sentido de testar novos formatos e de passar no formato de entrega física via correio para o streaming e para o digital, mas depois chegando ao ponto de produzir conteúdos novos tem conseguido de facto vingar. Não sem desafios futuros, não é? Porque há imensa discussão ainda em cima dos nossos dias relativamente ao Netflix, porque à medida que outros produtores de conteúdos, muitos deles presentes no Netflix, também eles trabalham e vão caminhando no sentido de terem as suas próprias plataformas digitais online, de repente podem decidir tirar o conteúdo do Netflix e terem de facto o seu projeto ao lado. Portanto, o Netflix também não está a garantir nesse dele. Volta, vamos à questão do i5 que não se calhar não dura para sempre quando vem o maior ainda. Mas aqui é quase a cadeia da alimentação. E portanto, sim, o Netflix tem que continuar a reinventar-se, fê-lo muito bem, extraordinariamente bem. Também se discute muito que apesar de tudo a indústria tradicional, por exemplo, do ponto de vista mais de produção de conteúdo de Hollywood, ainda é quem leva a grande fatia do revenue da receita e o Netflix no meio disso depois a margem não é tão grande quanto isso, apesar de chegar a muita gente. Mas esta desintermediação do digital, portanto, chegar direto diretamente às pessoas e o eliminar aqui fatias da cadeia de valor, no fundo é aquilo que revolucionou toda esta indústria e que estes meios de facto têm que se adaptar. Portanto, continua a existir televisão e rádio e jornais e vai continuar a existir, mas simplesmente num formato diferente, chegando às pessoas por outras plataformas e depois a dificuldade é que também não sabemos muito bem o endgame, efetivamente, portanto, estamos agora nesta fase aqui dos streamings digitais, mas e quando isto tudo for uma Síria, uma Alexa, onde é que aparece o conteúdo, não é? E como é que aí já estimulimos o conteúdo é vídeo que foi produzido pelo jornal online ou se foi o vídeo que foi produzido pela televisão ou se foi o rádio que fez no fim do dia é vídeo que chegou às pessoas por uma indicação a uma chamada por voz, ainda por cima, não é? Portanto, como é que isto vai ser adaptado no futuro? Isto é o, por um lado, o desafio, a dificuldade, mas também a motivação de querer trabalhar nestas áreas porque, de facto, não há um status quo que se diga olha, agora vai ser assim nos próximos dez anos e está, nada, não é? Portanto, de repente, o ano que vem é alguma coisa diferente. Na linearidade tradicional, sim, com exceções dos momentos live, não é? Portanto, tudo o que é desportivo, tudo o que são grandes acontecimentos, eventualmente, até noticioso, acaba por ter ali alguma lógica de ver no momento, pronto, ou então momentos de entretenimento em que vai haver o final de um concurso qualquer. Portanto, tem que se ver naquela altura porque ali que se sabe esteja-se novamente a ver na televisão ou a saber pelo telemóvel porque temos uma notificação com as quaisquer ou alertas para a informação. Mas, portanto, há uma lógica de live que o linear vai sustentar. De resto, efetivamente, há toda uma geração que vive muito de pesquisar do aqui e agora e de que quer ver aquilo que procura em cada mundo. Há um papel que os mídias de uma forma geral também vão ter que garantir no futuro e que tem um bocadinho a ver com toda a discussão até das fake news e de onde é que vem a informação verdadeira e não vem e destas bolhas de informação que as pessoas também ao utilizarem muitas vezes as redes sociais para acederem à própria informação se colocam. Ou seja, eu a dada altura recebo a informação e notificações dos meios e dos meus amigos. posso ter centenas de amigos numa rede social mas depois são umas dezenas que são aqueles que eu estou sempre a ver. E da mesma forma a informação de mídia. E há um papel aqui muito relevante que é o garantir e é se quisermos um papel que o sapo no fundo se posiciona muito aí de garantir uma certa curadoria e uma certa lógica de que tudo aquilo que é relevante em Portugal no mundo em cada momento nós levamos até cima. Se vier cá sabe o que é que se passa independentemente das bolhas de informação onde circula dos interesses onde circula porque senão uma pessoa que tem um interesse específico em desporto e numa área qualquer mais científica só sabe daquela realidade e de repente acontece qualquer coisa absolutamente relevante em Portugal ou noutro sítio ao lado e aquilo passa ali ao lado. Isto é um papel que o mídia não numa lógica já de linearidade porque não vai conseguir fazê-lo mas de contacto com as pessoas novamente pode ser a notificação via aplicação móvel porque também levou essa informação deverá ter que calcular no futuro até bem lá está da democracia e dos movimentos públicos garantir que isso de facto acontece do ponto de vista de levar informação até às pessoas e é uma ajuda preciosa não só essa como a própria ajuda de ensinar voltamos aos temas da literacia ensinar no futuro como é que se pesquisa informação onde é que está a informação credível o que é que é útil para o meu trabalho da escola começando por aí na lógica quase ainda de secundária e universidade mas também para efeitos profissionais portanto hoje em dia de facto a forma como as coisas evoluíram não tem a ver com ligar a televisão e ver o que é que está a acontecer eu consigo em múltiplas plataformas aceder posso até ter a televisão desligada e só pela internet estar a par do que acontece em Portugal ali no mundo mas saber de facto qual é a fonte daquela informação fazer o fact-check no fundo e perceber se aquela informação deve ser considerada por mim como credível e como tendo no fundo alguém que a trabalhou por trás ou não ou é um boato que circula e isto para todos os efeitos novamente seja profissionais seja de sociedade normal vai ser novamente aqui um aporte que os mídia poderão dar em novos formatos portanto lá está não será claramente na linearidade tradicional eu diria que hoje um meio de facto ainda é mais linear apesar de tudo é o rádio e é rádio no automóvel porque está ligado o botão e funciona tal e qual agora como quando surgiu a rádio nós vamos a fazer vamos a fazer não conseguimos mexer ainda não conseguimos andar a frente para trás então se perdemos aquele momento podemos eventualmente ir repiscar o podcast mas é de facto no formato ainda tradicional que novamente com as siris futuras com as alexas com a forma como a rádio possa vir a ser integrada também nos carros poderá ainda ter a grande disrupção futura nessa lógica de linearidade os jornais aqui é um formato um bocadinho diferente também não tem essa componente eu sou muito novamente virada para o progresso e otimista e portanto acho que há uma capacidade de adaptação e há sobretudo áreas em que os órgãos comunicação social e os mídia vão ter que se reinfugar mas podem ajudar muito a sociedade resumindo novamente toda a questão de ajudar a conduzir as pessoas pelo turbilhão pelos dados pela informação que lhe chega e portanto ensiná-las a terem uma capacidade critério para avaliar a informação que está a chegar e por outro lado retirarem daquelas bolhas de comunidade em que as pessoas acabam por apresentar sempre no dia a dia dos seus próprios interesses novamente projetos que nasceram diretamente o digital e dando aqui novamente o exemplo que eu conheço que é do SAP nós somos provavelmente o primeiro projeto digital online em que o digital online é redundante mas digital em que se começou a ter um verdadeiro jornalista multimédia tivemos na altura um responsável por esta área que conseguiu ter a capacidade de ter alguém que lhe produzisse conteúdos nós neste momento somos agregador pura portanto toda a parte na verdade jornalística está do lado dos parceiros mas obviamente depois damos as nossas orientações daquilo que se pretende fazer e nasceu aqui muito a lógica de facto e fizemos esse trabalho junto de parceiros órgãos de comunicação social também ao longo do tempo dos desafiar dizer atenção quando vocês vão ao terreno vão recolher uma notícia texto levam o telefone novamente depois a tecnologia ajuda quando o iphone não gravava não dava mas começa a dar não é o smartphone e portanto levem captem logo a imagem e o som portanto façam a produção do texto para papel para o meio que for mas reutilizem diretamente para online e portanto tem aqui o back office para poderem colocar e isto hoje em dia já começa a ser de facto uma realidade também nessas redações mais tradicionais obviamente que nunca é imediato e muitas vezes nasceu com uma área digital que era também uma coisa ali ao lado portanto são os que pegam naquilo que nós fazemos fazem copy paste e põem no online mas que a dado momento vai crescendo e hoje em dia as redações de facto de mídia têm que ser completamente multidisciplinares neste sentido a reconversão de recursos humanos de um formato mais tradicional para outra é sempre mais dolorosa mais amorosa novamente como nós não os tínhamos in-house isto foi muito simples adaptamos mais rapidamente e portanto é natural que também numa lógica até porque como falávamos a velocidade que a receita cai nos modelos tradicionais não é compensada pela velocidade aquela creche nos mais novos a pressão do modelo negócio na verdade leva a que haja a lógica do clickbait e haja uma lógica muitas vezes desenfriada de por não sei quantos ver mais dentro do mesmo artigo mas no fim do dia é a mesma pessoa que está ali uma obsessão que nós acabamos por ter aqui que acho que a indústria toda tem que ter é de facto pela qualidade e por garantir que de facto estamos a chegar e conseguimos traduzir depois para os anunciantes um reach real daquilo que está a acontecer e a quem nós acedemos no online acho também na tal perspectiva mais otimista e de progresso e desenvolvimento no bom sentido que o jornalismo vai encontrar o seu caminho novamente no tal pilar de literacia digital ajudar as pessoas a perseguir boa informação informação de qualidade e portanto dar-lhes esta garantia de qualidade isto é um papel fundamental que vão ter no futuro versus novamente as tomadas de informação que circulam por aí e depois por outro lado de conseguir também trabalhar especificamente já pode agitar o artigo de mais qualidade profundidade que no fundo acrescentem versos aquela informação mais básica que também só precisamos das duas três linhas e já estamos informados do que aconteceu porque não precisa ser desenvolvido agora um artigo de fundo que de facto explique porque é que aquilo aconteceu qual é que é a raiz do problema que faça a tal análise mais completa de repente já estamos dispostos a pagar por ele e portanto isto também vai haver aqui uma evolução porque também não vamos ter acesso a ele mais sitio nenhum porque se não vamos noutras plataformas e a plataforma que utilizamos é mais a digital é que temos para lhe aceder portanto eu também aqui não sendo jornalista como não sendo engenheira consigo ter uma perspectiva um bocadinho mais distanciada dessa realidade e olhar de facto para a indústria como modelo negócio e como onde é que traz o valor para os utilizadores que depois vêm dar na audiência e como é que de facto se pode sustentar não é uma indústria fácil nesse sentido porque não tem grandes margens novamente para conseguir aqui um caminho as coisas evoluem muito depressa mas acredito que efetivamente que o bom jornalismo e quem conseguir sobreviver a esta fase agora muito de turbilhão e conseguir garantir que trabalha na qualidade que é credível portanto que traz valor na análise porque essencialmente voltamos às questões das necessidades das pessoas a necessidade das pessoas do ponto de vista da informação e não tem tempo a ver tudo se entupirmos as pessoas com uma tonelada de informação não filtrada não curada isso não vai servir às pessoas vão andar no seu mundinho com pouca informação porque é tomates ninguém consegue processar aquilo ter entidades que de facto têm a capacidade de triar o trigo do joio de analisar de dar valor acrescentado de processar a informação nos trazer a informação de uma forma mais direcionada em todos os temas da vida e do mundo depois no fundo a informação tem a ver por exemplo centrarmos nos temas de sustentabilidade e do planeta há imensos estudos pelo mundo todo que através da internet podemos acedir à maioria deles com muita facilidade mas lá está mora tempo processados de gerir aquela informação perceber de facto o que é que impacta no impacto nas nossas vidas o que é que podemos fazer para ajudar quais é que são de facto os verdadeiros problemas portanto ter aqui depois jornalismo que continua a fazer o que o jornalismo faz que é criar isto dar valor às pessoas eu acredito efetivamente que vai ser valorizado e é como tudo as coisas são muito cíclicas de repente estamos aqui na fase do trabalhão em que agora toda a gente acede a tudo mas já se fala em fake news já se fala em populismo já se fala depois é um tema que ainda por cima impacta aos governos que os governos também estão atentos a isto vai de alguma forma regularizar e é importante obviamente a comunicação e os órgãos comunicação social numa perspectiva também de democracia portanto é uma profissão de futuro ainda assim eu diria acredito efetivamente porque acho que tem valores a acrescentar versus este mundo de excesso de informação em que depois vamos viver e que a internet por outro lado permitiu portanto há aqui um valor jornalístico e claro os que conseguirem agarrar e serem bons nisso vão ter modelo de negócio e ainda estamos a falar do 2.0 do acesso a democraticamente por exemplo e logo via vídeo youtube ou outra plataforma podemos produzir conteúdo e disponibilizá-lo para quem nos quer ver na internet isto vem democratizar a produção de conteúdo porque quem quisesse produzir um vídeo e transmiti-lo para um conjunto de pessoas tinha que ir à televisão não tinha outra maneira e portanto efetivamente novamente na perspectiva positiva do progresso e da tecnologia e da evolução tecnológica aqui é uma coisa boa porque conseguiu abrir um leque maior e mais canais em que alguém que até gostava de escrever mas que também de repente não achava que não tinha capacidade ou que também a missão não era escrever um livro ou editá-lo abre um blog e entra em comunicação ainda por cima com a capacidade de alugar com quem está a ler numa perspectiva completamente diferente e qualquer um pode fazer tenha ou não tenha bom senso pronto e portanto e daí podem haver extremistas nisto e podem haver fundamenta tenha ou não tenha bom senso portanto quando está aberto está aberto para todos e isto à partida é uma coisa boa que obviamente depois quando não há o bom senso desvia mas faz parte ou seja o próprio facto de a informação ter chegado via youtuber da forma como chegou que foi digamos talvez pouco precisa não é? portanto e daí o tema de ser alarmista de facto não é uma pessoa de formação base jornalista mas novamente só vem corroborar a necessidade dos mídias estarem alertas para este tipo de informação para perceberem que surge um fenómeno destes fora das suas plataformas tradicionais e que a devem complementar ajudar a esclarecer tem um valor aqui a acrescentar à sociedade portanto a pacificar até e a dizer explicar efetivamente qual é que é a raiz do problema que pode ser feito também por mídia mais tradicional ou por outros bloggers que comentam etc portanto obviamente é um direito que é de todos e esta autorregulação portanto o que estaria eu diria aí ou que seria problemático ou preocupante era dizer olha formou-se aqui uma estria nacional em torno do youtuber que não explicou detalhadamente o assunto e agora toda a gente acredita nisto e não houve contraditório não houve quer dizer surgiu efetivamente aquilo que eu diria que se esperava que surgisse quer dizer olha atenção que isto não é totalmente assim houve vários meios no sábado temos também um parceiro que é o polígrafo exatamente se especializar em fact-checking analisou o vídeo comentou na prática pois a informação que também circula e ajuda a esclarecer os temas e pensou este tipo de coisas é um bocadinho como a questão dos dados da câmara de analítica do facebook toda a gente sabia que aquilo podia acontecer que se calhar estava a acontecer e de repente aconteceu teve a exposição mediática global que na verdade tinha que ter foi corrigido haverão outros casos a acontecer mas de facto é que uma lógica de check and balances da sociedade e do mundo que por um lado a própria internet as redes sociais a forma como tudo está ligado a tudo permite que aconteça mas por outro lado também regula porque também rapidamente sabe o que está a acontecer portanto acho que faz parte um bocadinho aqui da evolução das coisas novamente vem corroborar que os mídias têm um papel relevante aqui para conseguirem ir orientando a sociedade por estas novas realidades que vão surgindo e ajudando a esclarecer aí sim com todo o bom senso a responsabilidade etc que a profissão e a carteira de jornalista lhes atribui eu quero sempre querer que lá está que as coisas se autorregulam e que no fundo vai haver nesse acompanhamento como dizem bem por exemplo e até fugindo aqui um bocadinho a psp tem uma presença extraordinária do ponto de vista de redes sociais do ponto de vista didático do ponto de vista de acompanhamento de informação e sobre fazer esta ponto e é uma instituição que não se tradicional não é portanto que não pensamos olha absolutamente digital e fizeram esta e conseguiram fazer muito bem portanto da mesma forma os partidos políticos que vão surgindo e os atuais na prática têm também uma presença nas redes sociais e já trabalharam e têm essa preocupação portanto não acho que seja uma surpresa e não acho que estejam só a contar com os mídias tradicionais e de repente perceberam que as pessoas fugiram aliás toda a discussão das eleições norte-americanas e até do Brasil etc já vai muito em torno disto que é a tensão que a política na verdade é muito metida também nos meios e agora como é que isto vai funcionar como é que isto se regula depende da forma como as plataformas são utilizadas e eu quero querer efetivamente que no fundo isto se vai autorregulando há um tema o tema do afastamento ou até do abzentismo nas votações não tem necessariamente a ver com isto já vinha de uma realidade que não era esta portanto é de facto algo que tem que se combater eu acredito até que novamente pelo acesso à informação que estas gerações têm a capacidade de se desenvolver e de se interessar e de contribuir para a sociedade se calhar em temas muito mais lá está relacionados com a sustentabilidade do planeta e dos nossos negócios do modelo tem que apesar de ser muito mais empreendedores voltamos ao tal questão do hype de internet em 2000 em 2009 tem como aquela bolha aquela sociedade não estava ainda preparada para o digital e para estes modelos de negócio e para o empreendedorismo que isto até poderia proporcionar como estão agora as startups ao dia 2 e estes novos jovens e portanto acho que novamente tem aí uma perspetiva positiva tem que estar atento tem que se autorregular mas lá está aquilo que a internet e as redes sociais propiciam por um lado também propiciam por outro ou seja permitem alguns alguns clusters alguma desregulação mas por outro lado também permitem acesso direto à informação para autorregular isso faz parte da evolução da humanidade no fundo e portanto cada vez mais é como tudo são os desenvolvimentos de nanomedicina qualquer coisa pode ser utilizada numa perspectiva negativa depois tem que ser regulada e perceber como é que vamos utilizarem bem é um pouco isso que o exemplo da PSP que eu dava ou seja de facto as instituições têm essa awareness já ao dia 2 portanto não acho que seja mesmo os mais tradicionais não acho que seja uma realidade e a União Europeia tem certamente portanto vai-se vai-se autorulando o tema dos influenciadores lá está por um lado é uma democratização também de mídia eu não gosto particularmente da palavra influenciador no sentido em que a pessoa que na prática é youtuber ou é blogger ou tem aqui outro meio qualquer na outra está no Instagram na prática tem seguidores porque faz qualquer coisa ou porque é muito a cozinhar e tem receitas culinária ou porque dá boas dicas para casa ou porque é um excelente jogador de futebol e portanto na prática ou seja as coisas confundem-se muito depois de facto tem um conjunto de fãs de seguidores e aí tem alguma dificuldade em distinguir lá está um influenciador que é um youtuber que no fundo é um entertainer para um determinado segmento do influenciador que é um jogador de futebol e que é um entertainer para o outro segmento portanto todos eles têm seguidores portanto tem uma perspectiva aqui um bocadinho mais transversal dessa e que aí neste sentido nós já tínhamos e sempre tivemos utilizando o mesmo termo o mesmo termo influenciadores nos mais tradicionais os apresentadores dos canais de televisão são influenciadores os apresentadores de programas de internet da televisão são influenciadores e muitas vezes já fizeram essa ponta também ao dia de hoje de terem as suas redes de fãs também nestas novas plataformas e portanto elas são nessas novas plataformas tantas coisas na verdade são as mesmas evolui a forma como chegamos às pessoas e aí temos que nos adaptar a medição das audiências seja nos mais tradicionais seja nos novos meios e atenção que depois nos novos meios também já estão os mais tradicionais portanto de facto depois também não só a medição do Google ou do Facebook é a medição dos mais tradicionais que estão nos novos meios vai-se precipitar e portanto e é de facto um tema de negócio e de proteção da viabilidade dos meus negócios e das indústrias tradicionais que está aqui em causa e portanto vai evoluir à medida que se conseguir gerindo aqui a migração dos próprios modelos de negócio de uma coisa para outra a questão da inflação ou da imprecisão às vezes também das medições dos meios digitais não é em alguns casos será também não conheço a realidade de outras empresas mas de facto é complexa às vezes medida ou seja nós temos logo de ligação a terminar mas depois o que é que é um pediu fazemos ou não fazemos refresh do site isto é uma problemática portanto o que é que nós consideramos com o unique visitor há problemáticas por um lado da definição do conceito e que podem de facto ser diferentes de empresa para empresa portanto até que a indústria evolua no sentido de haver aqui uma standardização mais transversal é natural que isto assim aconteça portanto porque de facto um view de vídeo de um lado se calhar não é o mesmo do outro porque o critério como ele está a ser medida é diferente por mais nada porque quem está a definir é que define como é que quer recolher a informação e sabe que aquilo é medida daquela maneira e aqui é uma questão que não é exclusiva desta questão da medição do digital ou seja se eu tiver a considerar o que é que é um cliente num telco também pode ser um cliente do produto ou pode ser o cliente do pacote e eu estou a considerar um ao outro e depois que afetam a forma como as coisas vêm do digital outra componente aqui do digital tem a ver com novamente já mais métricas por exemplo de refresh do conteúdo e aí haver mais ou menos foco por exemplo na qualidade de facto nós falávamos nisso há pouco termos o foco de neste meu site estiveram x pessoas a aceder há um reach dados mais comparáveis até com os mais tradicionais muitas vezes trabalhados em painel e aqui há uma componente tecnológica que também não é fácil de resolver ou seja mesmo no meio com uma IPTV eu posso saber quantas boxes estão ligadas mas na verdade não sei exatamente quantas pessoas estão atrás daquela box e eu faço um painel para saber isto eu não tenho maneira de da mesma forma entre browsers diferentes eu sei que tenho x unique visitors num determinado site porque houve um browser que abriu em smartphone outro abriu num telefone mais normal outro no desktop e no outro numa aplicação não sei onde e eu não consigo tecnicamente também saber se de facto foi a mesma flipa atrás destes equipamentos todos e portanto eu devia contar como uma pessoa e na verdade estou contando como quatro por exemplo e isto são questões técnicas que não são tão fáceis assim portanto não é um tema de as métricas já porque estou aqui a embrulhar isto e inflacionam muitas vezes tem que ser definido e tecnicamente não é assim tão linear quanto isso e daí ter que haver uma adaptação e um trabalho do ponto de vista de painéis que vão ter que migrar também incorporar esta parte do digital nas métricas mais tradicionais porque temos as métricas por exemplo por televisão mas quer dizer eu de repente já vejo televisão seja em voz porque vi o vídeo do que apareceu na internet seja porque estou de facto a ver o streaming da televisão na internet e conto se calhar como uma pessoa nova porque até não havia na televisão tradicional que não estava em casa àquela hora e na internet estou a assistir e portanto os próprios a própria indústria tradicional eu acredito também que deverá ter interesse em gradualmente porque aqui o grande receio de facto é haver prejuízo do modelo negócio atual que novamente tem margens cada mais razoáveis etc e não migrar muito aceleradamente para estes meios mais digitais mas isto vai ter que acontecer à medida que de facto se vai esvaziando de um lado e no outro ou se vai esvaziando mais aceleradamente é de facto na imprensa porque de facto a queda é maior dos meios tradicionais e um acesso mais rápido através do digital e portanto estes já são muito focados em trabalhar também as métricas do digital existe inclusive é um painel em Portugal que é um netaudience que mede para mídia digital portanto sites e aplicações mobile e tablets qual é que é o reach a audiência que existe e temos aqui uma entidade auditável portanto externa que no fundo faz estas métricas portanto é um trabalho que a indústria vai ter que fazer que vai ter que se focar efetivamente na qualidade e não na quantidade porque a quantidade também tem a desvantagem de diminuir o preço porque e tem que haver credibilidade naturalmente tem que se perceber que de facto não sei quantos únicos visitantes e os países não ultrapassam a população portuguesa voltamos à mesma questão se eu fui a mesma pessoa entre estes em smartphone em pc e em mobile browser por exemplo aceder à informação devia contar como uma se me estão a contar três vezes e isto soma tudo de repente há mais portugueses do que nós havíamos aceder à internet portanto tudo isto tem que ser feito com essa credibilidade vai demorar o seu tempo porque como isso de economy portanto demora o seu tempo aqui a ser trabalhado na prática expressão económica já tem até porque por exemplo do ponto de vista até fiscal todas essas entidades tipicamente tem uma fiscalidade fora de Portugal portanto projetos que estão concorrendo na mesma área pela mesma publicidade por exemplo que há neste país cá pagam impostos e aquilo que vai para estes globais não porque estão noutra fiscalidade e portanto há aqui obviamente desvantagens competitivas que existem para players locais face a estes globais há um poder do ponto de vista económico mais global que eles têm pela força pela dimensão que têm pela capacidade de investimento que têm que de facto não é exclusivo da nossa economia está presente em todos os países europeus qual é que é a proporção por exemplo de investimento publicitário que vai para os globais verso que vai para os nacionais que dificulta ainda mais a tal migração da parte tradicional para o digital porque na prática não há uma distribuição do valor do digital por estes mídias locais há uma saída imediata do valor para estes globais e com modelos de negócio que não são competitivos uns com os outros é um processo também muito lento que na prática a união europeia tem acompanhado também vai tendo um bocadinho sensível e vai tentando aqui gerir esse equilíbrio global mas há uma parte um bocadinho já está quer dizer ou seja efetivamente toda a gente já nem utilizar para expressão de pesquisar google portanto e tem também vantagens do ponto de vista de utilização ainda que continua à espera que o google inventa e só a tradução simultânea para nós pormos um equipamento e falarmos em português e responderemos em outra língua qualquer e nós estarmos em comunicação portanto há uma parte de evolução tecnológica que estas grandes empresas também se não tivessem a dimensão que têm se não tivessem a capacidade de investimento que têm não conseguiam acompanhar há muitos produtos que eles fizeram numa lógica gratuita lá está e por isso é que chegaram até à dimensão que têm de investimento puro e que vieram revolucionar coisas como nós hoje em dia precisamos em um sítio qualquer e vamos rapidamente ver um mapazinho no smartphone e lá vamos ter e antigamente perguntávamos olha onde é que é relatado portanto isto tem vantagens tem desvantagens faz parte da evolução e lá está do progresso vai ter que ser regulado e novamente aí faz parte também a sociedade estando atenta e os players no fundo irei aqui tendo alguma ação e nem se queixando no fundo e tentando regular quando há exige aqui um trabalho muito de acompanhamento da comissão europeia que não se distraia de facto no processo até porque depois é engraçado porque também quando regula demais há uma queixa desgraçada e voltando à questão dos dados porque é um exemplo bom porque temos o momento geral de proteção de dados por exemplo que existe a nível europeu e que depois acaba por ter da indústria mas isto vai ser muito mal porque na prática estamos aqui a regular a utilização de dados e depois não somos competitivos lá está com os americanos que já podem utilizá-los livremente e esses sim conseguem fazer muito dinheiro com aquilo pronto é sempre aqui hoje o pau dois bicos e na prática por outro lado toda esta questão da relação protege-nos casos como câmeras analíticas e portanto protege-me muito mais o consumidor tem que haver um equilíbrio tem que haver que é no outro dia entrei num site que só por entrar no próprio site dizia a partir do momento que avança agora com o por o e-mail aceitou todos os nossos termos e condições e não tinham dos leres e se não então não vai entrar obviamente que depois aqui voltamos ao tema da iliteracia é um tema que cada um vai ter que ir gerindo não é portanto é o tema de partilha de informação é exagero ou não nas redes sociais é o tema de partilha de informação das crianças nas redes sociais ou não cada um vai ter que ir regulando isso na verdade é um direito depois que isto mais com direitos são novamente são plataformas tecnologias novas mas a criança tem direito a proteger-se e na prática se o pai anda a colocar as fotografias da criança na internet está eventualmente a violar um direito da criança se a criança decidir não quer partilhar nada por outro lado na verdade todos partilham e portanto de repente se temos uma fotografia da escola em que a criança não está porque o pai não deixa a criança também já tem um problema psicológico de repente está a ser é um equilíbrio constante que vai ter que ser feito é uma relação são problemas novos que não surgiam antes desta tecnologia existir mas é como em tudo também antes da eletricidade não tínhamos outra realidade não é portanto vai ter que haver uma adaptação a utilização massiva de dados ainda por cima com o recurso em que o de essencial se formar mal direcionada pode ser utilizada para muito maus fins se for bem direcionada pode podemos conseguir num programa de computador olhar para ele e os nossos olhos dizem olha tem cancro não tem cancro é fantástico a pessoa saber atempadamente uma perspectiva barata o que é que é que é utilizado novamente depois tem a ver com a regulação ou a autoregulação ou de facto haver entidades depois aqui na lógica já da comunidade europeia ou de instituição mesmo a regulação que vão no fundo impondo regras e corrigindo às vezes os desvios para que a coisa aconteça também a fase a utilização massiva de data também e fala-se muito de data ser o novo petróleo etc só é útil se de facto servir para alguma coisa não é portanto guardar montes de data que não sabem para que só porque sim que não têm uma consequência lógica que não têm uma utilidade que dali não se extrai informação que seja normal portanto todo este tema de data também está nos primeiros espaços ainda não é há uma que é muito óbvia que é a informação que as organizações próprias próprias organizações têm dos seus clientes utilizadores e de repente se a lerem melhor e houver tecnologia para isso podem até utilizar ajudar o cliente e direcional numa melhor forma e fazer-lhe aqui promoções de produtos e serviços de uma maneira mais orientada se calhar massacrar o mais ou menos com publicidade massiva e direcionar melhor essa publicidade do ponto vista dos dados do ponto vista da inteligência artificial ainda mais nos primeiros passos estamos tem aqui uma das histórias que acho mais deliciosas neste processo foi o Google ter duas máquinas a falar uma com a outra em inglês e depois quando deixou de perceber que ela estava a dizer porque de facto evoluíram a linguagem e foi lá e desligou a corrente da história absolutamente deliciosa precisamente da influência que as máquinas poderão ter ou não na vida dos humanos ou seja em última análise de facto são os humanos que ainda estão ali a direcionar que vão haver Cambridge's analíticas do ponto vista da inteligência artificial vão haver com certeza no sentido de haver desvios porque a dada altura já nem o homem pode controlar muito bem o que é que as máquinas estão a aprender umas com as outras portanto vai ter que controlar isso muito bem vai ter que recuar se calhar em alguns pontos e dizer voltamos ao mesmo tema quer dizer na tecnologia há muitos anos permitiu fazer uma bomba nuclear e chegou a ser lançada e depois vê-se os efeitos e depois recorce e portanto esperemos que não em coisas com esta magnitude de desgraça mas é um bocadinho processo normal portanto os dados sim são poderão vir a ser muito úteis a conseguir extrair delas informação muito útil para a humanidade para a vida das pessoas para a melhoria das condições de vida voltamos à questão que vamos ter todos mais tempo não sei se vamos ter porque vamos estar ocupados a gerir as máquinas que não é é uma questão de ir obviamente aqui acompanhando o futuro porque tudo isto tem sempre os seus desvios e a regulação que tem que ir sendo feita é todo um mundo novo que novamente na questão do progresso me entusiasma muito porque acho que podem vir daí coisas muito boas que de facto ajudem muito a acelerar há uma evolução também aqui da tecnologia na vida da humanidade que tem vindo a acelerar muito a unidade da minha avó muito engraçado que é até 93 anos de hoje e que às vezes dizem assim mas quando era pequeno o que é que eles andaram a fazer durante tanto tempo não inventaram nada é porque depois quando vem de três anos ali a partir dos anos 50 começa a haver eletrodomésticos por aí fora né porque elas andaram a fazer que eu sei que os todos para trás não avançou nada e agora de facto na vida dela na prática avançou imenso e provavelmente nos próximos anos vai avançar ainda mais de forma mais acelerada e aqui é o grande breakthrough que a internet vai trazer isto porque vai de facto criar assim uma espécie de um grande cérebro ao nível planetário ligando toda a gente a toda a gente todos os computadores e ligando as pessoas às máquinas na prática também que pode dar aqui de facto um salto quântico do ponto de vista de evolução que depois tem as suas dores de crescimento como é óbvio mas que será com certeza muito entusiasmante para as gerações que eu estou a viver agora e aí Obrigado.